Reportagem que acaba de chegar, marido e mulher brigam dentro de casa em Sumaré, interior de São Paulo. A Andréia diz que levou um tapa do Alex e que depois da confusão saiu de casa com o filho. Durante a madrugada, vizinhos escutam barulhos na casa de Alex. A mulher não está lá. No dia seguinte, Alex é encontrado morto. O que intriga a família de Alex é que a Andréia desapareceu. Ela não foi nem ao velório do marido. Nós conversamos com a família do Alex, que tem outra versão sobre o caso. Diz que quando a Andréia saiu de casa, ela estava em uma chamada de vídeo com a família e que não aparentava ter brigado com o marido. Agora, o mistério que intriga a família é o que aconteceu com o Alex no período em que a Andréia saiu da casa dele até ele ser encontrado morto. O repórter Lucas Carvalho está no caso. Nós anunciamos essa reportagem no começo do Balanço Geral de hoje. Quando a Andréia viu a gente falando, ela nos procurou. O que ela tem a falar? Reportagem na tela. Uma dúvida cruel gira em torno da família. Andresa, quem matou seu irmão? É a grande dúvida da família. A gente não sabe, a gente tem essa curiosidade. Quem podia estar respondendo isso para mim seria a minha cunhada, Andréia Oliveira, que foi a primeira pessoa, a última pessoa que viu ele, a última pessoa que viu ele vivo e a primeira que encontrou ele morto. Alexandre Barbosa da Silva, de 43 anos, foi morto a golpes de faca dentro de casa em Sumaré, no interior de São Paulo. Aqui tem uma casa ali no fundo, tem uma moto e tem algumas roupas penduradas no varal. Então parece que tem alguém aqui, mas não necessariamente é alguém ligado à Andréia. Pode ser uma pessoa que já está morando novamente na casa ou que mora ali no fundo, mas de qualquer forma ninguém atendeu a gente. Alex havia se mudado com a esposa Andréia há menos de 15 dias para Sumaré. Vamos ver se algum vizinho ouviu no dia, porque da maneira como o Alex foi assassinado, é muito provável que ele tenha resistido, que ele tenha lutado com o agressor. Queria saber se naquele dia a senhora ouviu algum barulho, alguma discussão, porque para a família a morte está muito misteriosa. A pessoa entrou, matou ele com requintes de curiosidade e até o momento ninguém sabe, nem mesmo a polícia. A senhora ouviu alguma movimentação? Como as discussões eram constantes, nós fazíamos o quê? Ela não se ligava mais, mas aí a gente não ouviu nada, não prestou atenção em nada. A família cobra respostas de Andréia, que se mudou de casa depois da morte do marido. Andresa conta que a versão da cunhada não bate com os fatos. Isso porque no horário em que a mulher diz que deixou o Alex sozinho após a briga, ela conversava por videochamada com o irmão e todos aparentavam estar felizes. Eu estava numa chamada de vídeo com o Alex, com a Andréia e os dois filhos dela. Estava todo mundo bebendo, curtindo, todo mundo alegre. E no outro dia eu tenho a notícia que o meu irmão foi encontrado morto. O corpo de Alex foi encontrado apenas na manhã seguinte, quando Andréia chegou com um dos filhos na casa. Eu sinceramente, devido a tantos ocorridos, foi algo muito bem pensado. E para que isso viesse a acontecer, é como se já tivesse sido muito arquitetado, sabe? O celular de Alex e alguns pertences foram levados. Já o celular de Andréia, que havia ficado na casa quando ela saiu na noite anterior, e outros objetos da residência não foram roubados. Esse aqui é um bairro aparentemente tranquilo, e a gente olhando aqui não observa nenhuma câmera de segurança, porque num momento como esse, uma imagem de câmera de segurança seria uma peça fundamental para tentar desvendar esse mistério, para poder identificar quem teve acesso à casa e como teve acesso. Então, por exemplo, aqui me parece um terreno... Me parece não, é um terreno baldio. Aqui ao lado, também não tem nenhuma câmera. As casas vizinhas também não têm nenhum circuito de segurança. Então, para a polícia acaba ficando muito difícil nesse momento, tentar descobrir quem foi que invadiu a casa, como invadiu a casa, para matar o Alex. Outro detalhe deixa a família em dúvida. Por que Andréia e os filhos dela não foram ao velório de Alex? Eles sequer ajudaram nos trâmites. Nós ficamos muito chateados porque não apareceram no velório. A minha irmã teve que comprar roupa para enterrar o meu irmão, porque nem roupa sequer levaram na funerária para maquiar e arrumar o meu irmão. Então, a atitude deles nessa parte, a gente ficou muito chateado com isso, né? Segundo a família, a esposa de Alex Sandro nunca mais deu notícias. Nós tentamos contato por telefone. Bom, de fato é sempre assim, ela nunca atende. Não, estou tentando desde ontem conversar com ela, não consigo. Alex e Andréia aparentavam viver bem. A família nunca soube de nenhum conflito entre os dois. A vítima trabalhava como mecânico de máquinas e se preparava para assumir um curso técnico numa escola. Além do trabalho, Alex também era apaixonado por música e instrumentos. Ele gostava de samba e pagode e até fazia parte de uma escola de samba. Até quando o mistério vai rondar a família? A morte de Alex deixa muitas dúvidas, inclusive para a polícia. Para a família, faltam respostas e sobram lembranças que trazem muita saudade. E eu quero justiça, quanto eu, quanto meus irmãos, sabe? Porque ele deixou quatro filhos, né? E por mais que a gente não estava se falando tanto, mas o meu aniversário passou, ele deu feliz aniversário para mim, tudo certo. Mas é uma coisa que não precisava, sabe? É ruim a gente, é um sentimento ruim para a gente, porque a gente ficou sem o pai, né? A gente ficou sem o pai. A Andréia aceitou falar com a gente. Agora há pouco, por telefone, ela entrou em contato conosco e confirmou a briga com o marido. E reafirmou que no momento do crime, ela não estava na casa. Andréia disse que não foi ao velório, porque não conhecia a família do Alex e estava com medo por conta das postagens que foram feitas. Ela chama de postagens ameaçadoras feitas por parentes dele nas redes sociais. Andréia ainda disse que estava medicada, sem forças, mas se ofereceu para pagar as despesas. Bom, ô Lombardi, pela pouca experiência que a gente tem aqui, eu com 25 anos de experiência, você com um pouquinho mais, a polícia precisa se empenhar um pouco mais nesse caso para tentar resolver. E não é difícil. Se a polícia se empenhar um pouco para resolver esse caso, porque a pessoa que entra na casa conhecia o Alex e ela permanece dentro da casa por um período, digamos, longo. Entre o horário da entrada, quando se ouve o barulho de gente entrando, até o horário que acontece uma confusão e que acham que o rapaz foi morto, tem um tempo. Então, possivelmente alguém que conhecia ele. E a gente não pode se elevando aqui de colocar a Andréia participando desse crime, porque não há provas, não há indícios, não há informações. Mas o que a gente pode exigir aqui é uma investigação minuciosa da polícia. É, a não ser que a polícia esteja trabalhando, e sabe como é que é, a gente força para querer saber. Isso, nós somos ansiosos, tem razão. A família quer saber e a polícia está trabalhando, porque... Mas 17 dias já se passaram. Mas não tem como não dar uma resposta, tem que dar uma resposta. Saber o que aconteceu. O Lucas, nosso repórter, andou na rua, mostrando casa por casa para saber quem pulou, quem não pulou, quem entrou, quem não entrou. Quem entrou, sabia, como você disse, sabia exatamente como se portar dentro da casa. Agora, uma diquinha para a polícia. Vamos chamar todo mundo e pegar o telefone celular de todo mundo, de todos os familiares envolvidos, amigos, pessoas que estiveram com ele próximas. Vamos dar uma pesquisadinha no celular de todo mundo. E esse celular aqui? Ah, esse celular é novo. Por quê? Trocou agora? Onde está o outro? Você vendeu? Você desfez? É, dá fácil. Dá para pedir aquela quebra de sigilo telemático? Isso. Que você sabe, a operadora de celular, para você saber as ligações que foram feitas. Porque, veja bem, a família até, a família dele não se queixa muito. Se queixa dela para dar ausência dela no velório, no enterro, não mandou a roupa. Mas não diz assim, ele era maltratado por ela, nada. E ele muda. Eles mudam juntos, eles vão morar em um outro lugar e aí, rapidamente, bom, alguma coisa tem por trás disso que a polícia tem que descobrir.